Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O gasto de brasileiros no exterior teve alta de mais de 60% em fevereiro, se comparado com o mesmo período do ano passado. Foram 1 bilhão e 360 milhões de dólares. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. No primeiro bimestre deste ano, os gastos dos brasileiros lá fora ficaram em quase 3 bilhões de dólares. 74,8% acima do registrado no mesmo período de 2016. As regras para a aposentadoria das mulheres foram o tema da reunião da Comissão da Câmara dos Deputados, que analisa o projeto de reforma da Previdência. Os detalhes na reportagem de Beatriz Amidem. Igualdade entre homens e mulheres. Essa é uma das propostas da reforma da Previdência. Pela regra atual, as mulheres podem se aposentar 5 anos antes dos homens. A ideia do governo é que a idade mínima seja a mesma. Segundo os estudos, o Brasil está seguindo uma tendência mundial. Para se ter uma ideia, na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne 34 nações democráticas no mundo, em 51% dos países, a Previdência não prevê nenhuma diferença entre homens e mulheres. Outros 35% estão reformulando suas regras e caminhando para uma igualdade entre os gêneros na hora da aposentadoria. A assessora da Casa Civil defende que a manutenção dessa diferença entre homens e mulheres na Previdência apenas reforça a desigualdade entre os sexos. A gente só aceita o argumento da dupla jornada quando a gente aceita o argumento de que a mulher se casa, ou de que a mulher tem um companheiro, que a mulher tem um filho, e aí as tarefas domésticas passam a estar completamente desequilibradas em relação a homens e mulheres. Ou seja, ela assume boa parte dessas tarefas e os homens não. Eu não nego que isso exista em vários lares, mas eu nego que isso possa ser defendido, que a gente possa achar isso uma normalidade. Para a professora universitária e especialista em Seguridade Social, Luísa Pierdoná, a Previdência tem sido usada para resolver questões sociais de desigualdade, quando na realidade o objetivo deve ser o de manter o rendimento do cidadão quando ele para de trabalhar. As diferenças como de gênero, por exemplo, devem ser resolvidas com políticas públicas e não dentro do sistema previdenciário. Luísa fez um alerta sobre a necessidade urgente de se observar a sustentabilidade da Previdência Brasileira para que as gerações futuras não fiquem comprometidas. Se nós não pensarmos seriamente na sustentabilidade da proteção previdenciária, nós vamos ver aniquilado o princípio democrático. Não vão ter possibilidade nenhuma de pensar outras políticas como aquelas tão importantes que é a superação das desigualdades de gênero. Nós ficamos por aqui. Voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho